eu vou tá criando aqui um relatório design relatório vou fazer então eu vim aqui vou clicar aqui nesse ponto que já carrega automaticamente folha de propriedades eu vim aqui fonte de registro eu quero consulta de vendas cliente consulta vendas cliente acertar aqui que eu posso fechar já tá puxando aqui nota que agrupar e classificar automaticamente já tá já acionado esse comando aqui ó vou vir adicionar um grupo então colocamos um caminho de cliente aqui ó vou pegar aqui ó puxar esse cabeçalho aqui vou vir adicionar campos vou pegar o código da dedicação da venda a data da venda e o cliente esses três campos eu vou pegar vou arrastar e vou jogar aqui ó vou acertar aqui a quantidade de preço de venda o valor total a quantidade de preço de venda o valor total tá colocando aqui ó acho que eu posso apagar vou pegar aqui ó e aí ok Obrigado. Agora está ficando em modo exibição para acertar que é boa. Ó o design. Obrigado. Aqui. Ó a exibição. Vamos centralizar. Olha lá. Tá vendo? Tá se acertando aqui ó. Vou ver aqui o modo design. Essa cabeça eu posso puxar um pouquinho pra cima aqui ó. A cabeça da página. Eu vou... É. Vou mudar aqui né. Vou deixar desse jeito. Vou colocar cliente, nome. Se funciona isso aqui. Coloca aqui. Vou colocar aqui. Dá bem né. A gente passa um cliente. Ataca. Tira ficou certo! Tira, sim... Tira, pequeno de cárrega. Tira um especial do amor. Tira legal no tipo caliber. Tira, eu posso não. Um cliente que eu posso ir um pouquinho aqui, eu posso centralizar. Um cliente principal, um design, um arquivo de propriedades, 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 Eu vou selecionar esse aqui, nesse aniversário. eu quero aqui, nome da fonte, aparência, cor, estilo, sólido, esquerda, superior, cor de forma, largura, superior, espessura, alinhamento, centralizado, aqui também, alinhamento centralizado, alguém tem um modo de exibição, aí, Kelly, Alves Pereira, Adriana de Andrade, Birit Souza, vou tentar acertar aqui, vem no modo design, aqui, acerta isso aqui, pode puxar um pouco para cá, aqui também, puxo aqui, puxo aqui, 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 vamos ver como é que for, os produtos que ela comprou, tem um mosaico, amarelo, como vem aqui no modo design, vou dar um pausa aqui para acertar isso aqui, senão esse vídeo está muito grande, depois de um certo tempo, acertando aqui, olha lá, como é que ficou esse relatório aqui, vou no modo exibição para mostrar, aqui, está vendo, cliente Kelly, a venda de Adriana, as duas vendas dela, então tem um produto, quantidade, isso aqui é um monte de critério, cada pessoa, um do seu perfil, então fui arrumando aqui, a Miriam de Souza, Andrade, as três vendas dela, pedra branca, pedra amarela, retangular, cavaco, amarelo, quantidade, valor unitário, valor total da venda, valor total da venda, valor total, Roberta Miranda da Silva, vou separadinho por venda, está vendo, seguindo aquele espaço que eu passei, está certinho, agora vou salvar esse relatório aqui, vou digitar aqui, help, que é um relatório, cancelo aqui, ela vai cair nessa parte de relatórios aqui, então vou salvar, help, help, underline, relatório de vendas, está ali relatório de vendas, cliente, vendas, salvar com o nome de venda, underline, cliente, vou dar um ok, vai lá, está salvo, pijol, bom, vou estar adicionando aqui no menu aqui, vendas, consulta, consulta de vendas, então vou fechar aqui, vou ter de abrir o menu, modo design, vou arrumar o menu aqui, então vou puxar aqui, vou selecionar todos aqui, o menu só já acerta o tamanho igual, vou copiar esse botão aqui, vendas, ctrl c, ctrl v, vou vir em todos, aqui no comando aqui eu vou, ctrl 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 c consulta vendas, dá um clique fora aqui ó, aumenta o tamanho desse botão aqui e clica aqui agora eu vou pegar aqui ó, no real lendas cliente, um F2, CTRL C, clico fora, eu venho aqui é, na verdade eu vou vir em dados evento quer dizer, ao clicar procedimento do evento, uns três pontinhos, olha, aí eu vou, ele vai carregar aqui aí ele aqui ó, tá o que eu vou tá adicionando aqui ó, tá adicionando aqui, então doccnd.open, como esse aqui é um relatório, tá esse igual relatório deixa eu ver aqui, relatório btn esse aqui ó, open viewport agora eu venho aqui entre aspas vem aqui aqui, tipo e um que eu vou deixar as duas ctr-v, fecha as aspas, fílula, active view, preview aqui ó então entra, puxa aqui, puxa aqui Vou salvar Miniminhos Vem aqui agora, modo exibição Consulta vendas Olha lá, carregou Miniminhos aqui Então eu venho aqui novamente Tá aqui Miniminhos aqui Podo design Consulta vendas Beleza, então aqui já tá Posso salvar Agora que eu faço, vou abrir aqui Não é real stock não, real vendas cliente Podo design Aqui Clico fora aqui Venho aqui em outra Opa, sim Venho aqui Deixo ele salvo Venho aqui em formulário menu Modo exibição Consulta vendas Aí ó, vai ficar na frente Tá vendo Aqui ó O que alterando essa compra aqui da Adriana e de Andrade Eu queria que esse valor somasse junto aqui O que eu vou fazer então Vou fechar isso aqui Aqui eu posso também fechar Venho aqui em real Real modo design Real vendas cliente modo design Vou fazer uma alteração aqui Vou fazer uma alteração aqui Vou pegar isso aqui e puxar um pouco mais abaixo aqui com o rodapé Eu quero mais recursos Então eu quero isso aqui Sem uma sessão Eu quero com uma sessão de rodapé Olha essa aqui eu já posso puxar bem pra cima aqui Aqui eu vou vir aqui agora Vou adicionar aqui uma caixa de texto Vou mudar o nome aqui Subtotal 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 tá bom Aqui Vou tá acertando isso aqui Puxando aqui O que eu vou fazer aqui Eu vou colocar igual recebe soma Entre parênteses Valor total Então eu vou tá somando o valor Underline Total Fecho parênteses Dou um enter Olha lá Carregou já Agora eu vou vir aqui Vou regular o tamanho desse campo aqui Vou vir em principal Quero centralizar ele Vou puxar ele aqui Vou adicionar mais ou menos aqui Vou tá diminuindo um pouco isso aqui Vou vir aqui Vou vir aqui Modo de exibição Vou utilizar aqui Puxa aqui Aqui ó R$7.500 Tá vendo? Valor total Valor total R$729 Só pra ter que acertar ainda Então vou mudar aqui Modo design Deixa ele carregar aqui Vou salvar Antes que der algum problema Vou vir aqui em todos Deixa eu ver se é todos Mesmo não Formato Formato A legenda aqui Tá Formato Imagina Tem que achar aqui Legenda Não vem em todos Ah tá Tem que clicar aqui Clico aqui Agora sim Vem no formato Formato dele Eu quero que seja Moeda Padrão Moeda Casas decimais Vamos ver Deixa ele no tomate Só pra gente visualizar Deixa ele no tomate Duas casas Tá bom Vou pegar aqui Não Cancela Tem que salvar primeiro Salva Modo design Como já salvei Salva novamente Vou abrir aqui o menu Formulário Formulário menu Vou vir em consulta Vendas Olha lá Essa venda aqui Identificação da venda Data da venda Cliente Produto Quantidade Valor unitário Valor total Valor total Quantidade Valor unitário Produto Com mosaico amarelo Somando esses dois valores R$ 7.500 Só conferindo Vou habilitar aqui A calculadora Calculadora Fixa a rateira aqui Inicial Vem aqui no Windows Aqui Calculadora Ela aqui Tá vendo? Fixa essa calculadora Aqui no Windows 10 Fixer tarefa Beleza Puxar pra cá Só conferindo aqui Esse valor É Vamos pegar aqui então R$ 6.150 R$ 6.150 R$ 6.150 Mais R$ 1.350 R$ 7.500 R$ 7.500 R$ 7.500 Vou tá Pegando Fazendo isso aqui Vamos ver Essa nota aqui R$ 7.500 R$ 7.500 Mais R$ 7.500 R$ 7.500 R$ 4.500 R$ 7.500 essa conta, tá vendo? É só um acertinho. Ah, tá. Faz um detalhe que eu não fiz aqui. Posso estar fechando aqui. Nesse aqui também eu posso fechar. Vou abrir novamente com o relatório aqui, o modo design. E modo de design. Que eu quero colocar invisível as tarefas aqui, ó. Essa tarefa aqui. Fazer essa outra aqui. Fazer essa outra aqui. Vou abrir em formato. Contorno da forma transparente. Vou salvar. Tá salvando. Venho aqui em inicial. Modo de exibição. Então vocês podem maximizar aqui. Tá vendo? Vamos fechar aqui que já salvei. Óbvio que eu fui lá. Já vou direto. Consulta de games. Ótimo, eu fiz quadradinho em volta. Fica bem mais melhor. de visualizar esse relatório aqui. Posso dar uma diminuída dele. Esse detalhe aqui, né? Posso estar fechando aqui. Vou fechar aqui. Vou abrir novamente aqui. Já tirei o modo design. Botão. Tirei. Esse campo aqui eu posso tirar um pouquinho. Fica muito grande aqui, ó. Posso puxar aqui, ó. Mas mais que isso não vai, não. Não vai, não. Salve. Uma exibição. Ah, cada... Tá certo. Cadê os riscos? Vou abrir aqui. Cadê as listras aqui, ó. Vou fazer aqui no modo design. Já vi a gente que eu compro. Aqui, ó. Cadê os pontos que vocês riscam aqui? Se eu quiser diminuir aqui, ó. 15, posso colocar... Colocar 13,5. Olha lá. Agora sim, ó. Posso salvar. Passar um aqui. Vamos ver a exibição. E aí, tá vendo? Vou fechar aqui. Vou ver o formulário menu. Consulta de vendas. Vem aqui. Exibição. Vamos lá. Olha o que é mais bonitinho. Esse aqui me carregou. Deixando ele aqui. E aí, tá vendo? Tá vendo? E aí, tá vendo?